Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer Se eu disser que já não sinto nada, minha entrada sem você é mais segura Eu sei que você vai rir da minha cara, eu já conheço teu sorriso e bem no teu olhar Seu sorriso é só desfazes que eu já nem preciso Sinto em dizer que amo mesmo, tá ruim pra desfazar Entre nós dois, não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos, nos vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos Enquanto eu falo que eu já nem quero E a frase fica pelo avesso, nem outra compra a mão Enquanto eu fiz o que esqueço, eu não esqueço de nada E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais E de perder de vida, sim É ruim demais, é ruim demais, é por isso que atravesso o teu futuro E faço dado lembrança no lugar seguro Não é que eu queira reviver nem o passado Nem revirar um sentimento revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer Eu procurei qualquer desculpa pra não te encarar Pra não dizer De novo, sei que as mesmas coisas Falar só pro falar Que eu nem tornei ainda esta conversa Que a história de nós dois não me interessa Eu tento esconder Bem as verdades Eu já conheço teu sorriso Em meio do teu olhar Teu sorriso é só desfaz Que eu já nem preciso E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais E de perder de vida, sim É ruim demais, é E é por isso que atravesso o teu futuro E passo pras lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver nem o passado Nem revirar um sentimento revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acaba entrando sem querer Na sua vida Lenta demais grandes sucessos de Ana Carolina.